Se bem que eu não sei como é que é o meu equipamento, portanto não posso bem ter a certeza, ter mesmo mesmo a certeza de que o meu equipamento é diferente do Keegan, mas Falonix, por favor, opa. Vamos seguir o cão, que o cão é o gajo que sabe bondir, se bem que o cão não é bem um gajo. E a Riley é nome de tanto homem como mulher, portanto sim, ele pode mesmo ser uma cadela e não um cão, não é? Ok, espera, ah eles estão a falar comigo, com o Keegan e o L... É o que eu digo, eles querem que eu ande com o Keegan, não percebo, se calhar nós temos mesmo o mesmo equipamento, fazemos parte mesmo do mesmo irmandade de equipamento azul, parecido com o da Rússia. Eu acho que eles são russos, porque Federation, não sei, acho que é só por causa disso. Olá! Eu ia dar-lhe um tiro, mas pronto, acho que esfaquiá-lo também serviu para alguma coisa. Deixa-me tirar, esta MK eu nunca vou usar, portanto, sempre posso usar a arma que eles têm com eles. E... não sei se é boa ou se é má, mas... eu gostava de ter uma lanterna, se sabe. Bem, tens um flare, é verdade, mas realmente isto é um bocado confuso, não mesmo. Temos uma outra porta, os guardas, aonde você vai. Louton, saia sobre essa porta e lhe deixe-o com o gajo primeiro. Vamos! 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 Como é ele? Não consigo ver nada. Não consigo ver nada. Fique-se aí, Ajax. Fique-se aí. Foi o Clark. Ele está... atrapalhando... Olha... A ponte... Vá! 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 Vou morrer, vou morrer. Malta, afinal eu não sou o super-homem, ok, eu admito. O meu nome é Logan. Oh, Ramon Sniper, ok. Ramon, é o Ramon Sniper. Ha, vocês acham que estão seguros aí? Porque estão... Ha, ha, só que a cena é que eu tenho alguém nas vossas costas, que é o Ramon Sniper. Protect, oh, fuck. Ok, estas missões de proteger é que já não são tão boas para mim. É verdade que eu consigo eliminar bastantes pessoas, mas... O que é que está ali agora? Está aqui este gajo que não podia estar aqui, não pode. Simplesmente não tenho opinião, o gajo. Não sei como explicar isto melhor. Ok, aquele gajo achava que estava seguro. Oh, coitado, oh. E tu, o que estás aí a fazer? Bom, mas... Ok, é assim, vou lá, ok, já, já está. Eu gosto que me diga tipo 500 vezes ok, é verdade, mas tudo bem. Vamos para o helicóptero, vejam lá como... Oh, oh não. Ei, ei, o que vocês estão aqui a fazer, pai? Eu já não os matei tipo uma carrada de vocês com o Sniper. Ei tu, não estejas vivo, meu. Não estejas vivo, por favor. Que é tudo esta, pai? Arnold Schwarzenegger. Acho, eu não sei se isto... É de algum filme do Arnold Schwarzenegger se quer ou não. Sei lá, sei lá. Parece-me ser, parece-me ser. Vamos! Ignoremos os tiros agora em Catecino, porque toda a gente sabe que os tiros em Catecino não nos acertam. Posso-nos acertar e matem-nos logo, aliás. Matem-nos logo. Ei tu! E tu, o que andas aí a fazer? Vocês andam aí a tentar matar a malta, mas... Ai, um tiro, um tiro matou dois, fantástico. Hum, quem é que está a dar tiros mais? Tu! Tua mãe! Tu ouvi-me? Temos uma divisão de federação completa em Fort Santa Monica. Vocês têm que voltar aqui, rápido. Eu não vejo mais ninguém. Eu já não vejo mais ninguém. Onde é que... Out of range? Ah, eu estou indo embora. Tchau! Aparentemente, o real-old sniper parou de Catecino. Por que o Catecino? Mas não como esses meninos. Há uma revereza para como os gostos trataram Ajax. O exato oposite de como ele deveria ter morto. Se esse homem Rourke o matou, ele teria tomado o seu tempo. Agora, ele estava, na verdade, procurando os gostos. Mas sendo que os gostos são, tipo, super espetaculares. E agora, a federação nos atacou. E nós estávamos indo para o caos. E, em algum lugar, no meio daquela batalha, foi o nosso pai. Temos que o encontrar. Eu vou encontrar-te. Eu vou encontrar-te. E eu vou matar-te. Liam Neeson. Neeson? Não sei como é que se diz. O ator que fez de Ra's al Ghul o primeiro Batman. Yeah. Muito provavelmente nenhum de vocês sabe quem é que eu estou falando assim. Mas, provavelmente, provavelmente. Uau, este... A minha voz não teve um crack, teve um... Para a minha garganta estar mesmo muito seca, saiu um som mesmo muito agudo. De tipo... Sei lá... Não sei. Não sei se é para a minha garganta estar seca, mas eu senti mesmo isso na minha garganta. Mas foi um fixe, porque não foi um crack. Foi um... Não foi isto. Isto seria um crack, mais ou menos. E foi. Foi muito bom. E depois na repetição do vídeo, muito geralmente não vou ouvir nada. Porque eu não vou ouvir o vídeo outra vez, mas... Ei! Vocês vão ouvir. Geralmente, se quiserem voltar atrás, façam. Ah... Mas falar em beber... Água. Quer dizer, eu sei que ninguém falou em beber água, mas eu vou beber água. Porque... Toda a gente sabe que a água desseca a garganta logo. É sempre giro. Bota lá então matar mais umas quantas pessoas enquanto não me canso de jogar este jogo. Oh não! O que é isto? Calma lá. Está aqui uma coisa azul. Refill! Yey! Vamos fazer refilling da nossa arma. Onde está o apoio? 8-10 drones ou RTB. Isto vai levar um pouco tempo para voltar. Oh não! Sim, eu sei. Claro. Óbvio, não é? Mas... Peraí. Não. Tenho aqui uma arma. Uh! Ah! Vamos então destruir o helicóptero. Vamos destruir aquele helicóptero também. Espero que aquele helicóptero não seja nosso, não é? Porque... Bem, se for, já não é. Sendo que já não existe, não é? Mas... Oh man! Tem aqui uma coisa qualquer encravada. Oh não! Oh fuck! Aquele gajo era da nossa equipa. Oops! Peço desculpa... Private... Como é que chamas? Private Brown. Haha! É o privado castanho. Ei! Ei! Em inglês, Private Brown é um nome a respeitar. Eu vou te abencar. Ok? Em português é que é um bocado estranho chamar-me os castanhos, não é? Mas... É... É um nome giro na mesa. Ok? Não é racista. Pau... Mas é que estão a ser racistas. Ok. Isto é um bocado difícil de concentrar no que dizer. Sendo que estou... O meu ecrã está a tremer por todos os lados. O vosso também, provavelmente. Mas... O meu gajo é deitar-se com um cão. Eu vou-me deitar porque... Tipo... Tenho menos recoil, estás a ver? E estou menos... Menos desprotegido... Aos tiros... LOL Depois estão... Destrói o smoke. Destrói o sudátil no smoke. Ok. Eu acho que já está tudo morto. Quer dizer, não está tudo morto, mas acho que já chega a tudo. Ok. Isto está um bocado... E há claramente nenhum de nós de boa. Nós estamos todos a banar por todos os lados. Gosto que não estávamos todos... Oh fuck. Porque é suposto eu destruir isto ou... Eu ainda consigo usar esta arma? Não. Sim, eu já percebi que nós fizemos drones agora. O que é que eu faço? É suposto eu continuar a disparar? Quer dizer, nós temos aqui um helicóptero... Para evitar a helicópteros de fogo. RS. Ok. Aparentemente, se estivermos assim baixinho, já não lhe damos tiros. O que é fantástico. Então, vamos montar este gajo. Use to remote... Aha! Uma ideia, já é tipo um AC-130? Olha, é que por gajo. Não está longe. Não está longe de parecer um AC-130. É, quer dizer, tudo bem. Eu sei, estou a carregar... Eu, carreguei no RS. Eu já estava baixado. Ok. Já estava baixado. Vamos continuar a matar as pessoas com a arma. Aha! Mais um drone! Vamos então agora ver se conseguimos destruir aqui a malta. Destruimos este... Ok, não dá para destruir o outro, mas por exemplo... Ei! Aumento! Uou! Este helicóptero passou mesmo muito colado a nós! E estamos aqui e caímos! Ah, eu bati mesmo com os olhos! E por acaso, falar em olhos dá-me um bocado no meu olho! Por alguma razão, não por dentro, mas tipo ao lado, como se eu tivesse levado um grande murro no olho e agora tivesse dorido... Provavelmente agora penso bem, e é o Simão, há pouco tempo deu-me um murro mesmo nas tromas, portanto, é possível que tenha sido isso! Se bem que vou-me parecer a ter de ver... Oh não! O Capitão Clark morreu! O Capitão Clark! O Capitão Clark! Eu não acredito, mano! Mataram o Capitão Clark Kent, mano! Mataram o Clark Kent, mano! Mataram o Hesh! Eu gosto de dar tiros no meu irmão no gozo... Mas é no gozo, ele sabe o que é no gozo, é tipo... Ah lol, dei-te um tiro no fêmur! Somos tão amigos um do outro... F***! Somos tão irmãs! Deixamos esconder... Oh sede, granada! Granada, 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 granada... Ok... Pelo menos temos bastante palas... Ahm... Oh f***! Outra granada! Vamos matar estes gais... Vamos matar aquele gais ali... Este gais aqui, olha a minha frente mesmo... Estão escondendo-nos aqui deste... Felizmente este barril é preto, portanto toda a gente sabe que os barris pretos não explode, não é? Ok, não é racismo! Toda a gente sabe que os barris pretos normalmente nos jogos não explode! Digam-me um jogo em que há um barril preto que explode! Vamos ver se conseguimos salvar o Captain Clark... O Captain Clark supostamente morre aqui é este gais... Não, não... Onde está o Captain Clark? Ou eu enganei-me? Captain Jones... Não, não... Ahm... 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 Tipo, tenho quase a certeza que houve um Captain Clark qualquer que morreu ali! Se calhar era mesmo Captain Jones, não sei... Mas o Captain Jones aqui parece-me ser um indivíduo de reça negra! F***! A granada, a granada! Os trancos estão caindo com o bench! Ok, eu morri, mas agora sei que vai haver ali um gajo, não é? Tipo, nem sempre, se calhar, se calhar agora não vai haver ali um gajo. Ou então se calhar vão haver dois? Ou então se calhar vai haver ali um gajo, mas o gajo é preto e mesmo branco. Ahaha, faz diferença, tu sabe? Não é? Porque, tipo, é sempre mais fácil matar um preto. Oh, ok, Silver, já chega, tá bom? Tá, sei um bocado racista. Tens razão, Silver. Dois. Quer dizer, um, depende de qual dos Silvers é que dissiste. Calma, 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 estou-me a pedir para usar o A10 Strafe. Oh, fuck. Eu disse Strafe, eu queria dizer Bond, mas Drone, aliás. Olha aí, eu vou tentar matar-me a mim próprio. Ya, ya, realmente isto não foi uma boa ideia, tentar matar-me a mim próprio. Primeiro porque não funcionou, segundo porque se tivesse funcionado eu morria. Eu tinha começado a dormir, né? Ei, larguem-me, irmão! O que quer dizer, meu irmão, por gajo? Por gajo até se está a safar, realmente. Oh, é, realmente tu, isto obviamente fio que te ensinei as coisas. Fio que te ensinei tudo. Se bem que tu és o irmão mais velho, normalmente é ao contrário. O irmão mais velho costuma ensinar mais novo. Normalmente, não estou a dizer que é sempre, não estou a dizer que é regra. Porque eu tenho a certeza que se disser que é sempre, então depois vai sempre haver alguém nos comments a dizer Oh, sim, eu sou o mais novo e tipo, isto nem é a coisa, o meu irmão mais velho. Tipo, por exemplo, eu tenho relações sexuais com, não é? Com uma fralda, portanto, não é? Sei lá, aquelas atividades normais que os irmãos fazem. Filha da puta, pá. E sim, eu final li bem, já percebi, afinal dizia mesmo A-10-3, final drone. Portanto, fixe, ainda bem que eu li bem da primeira vez. E não sou otário. Ok, ok, esta auto, eu tenho que começar a usar melhor a auto-ame. Porque, não sei, eu estou habituado a auto-ame do Deadpool, que é mesmo muito boa. Não, vem, vem, A-10-3, flacar. Mas, realmente, tipo, a auto-ame deste jogo é um bocado mais realista, pronto. Não é tipo, ele carrega no botão e isto vai fazer sozinho, pá, gajo. Mas é quase, acaba por ser quase, mas, bom, não sei, é um bocado diferente. Por que é que eu agora não consigo proteger aqui? Ok, vamos usar uma A-10, porque senão eu não consigo fazer nada. Ah, deixe-me destruir, então, acaba sendo ali. Vou destruir um destes aqui na cena. Ah, já não consigo destruir. Estava na praia, mas tudo bem, tudo bem. Ei, morram todos. Morram todos. E tu também, tu, ah, achas que eu não destruí, Joãozinho. Pô, a ser, oh, fuck, temos aqui outro helicóptero que está a esperar para nós. Ok, deem, a qualquer momento, sintam-se à vontade de me dar um A-10 strafe, ou drone, ou um snoofe. Oh, man, necess... Oh, my God, isto está ok. Ah, agora é que estão prontos. Agora é que estão prontos. Fantástico, ainda bem. Ainda bem que há bocado não estavam e agora é que estão. Eu vou ficar aqui à espera, simplesmente, e oh, my fucking God, agora é que eu reparei naquilo que passa por baixo de nós. Ok, vai, malta, matem-nos-o todos agora. Ok, vamos usar o A-10 strafe. Eu não sei qual é que... Oh, man, por favor, mete-te aqui em cima. Aí é que estás, descubro. Então, vamos destruir isto aqui. Vamos destruir isto aqui na praia. E anda lá. Yes, conseguimos destruir os três. Fantástico. Agora vamos matar aquele ali, aquele gajo ali ao fundo. Quem é que vamos matar mais? Aquele ali, aquele gajo ali que apareceu agora mesmo, que foi exatamente para o mesmo sítio que o outro, onde o outro estava quando morreu. Fantástico, provavelmente fui tentar ressuscitá-lo ou assim. Olha, mais A-10, anda lá. Ok, momento vai pedir para aí-me dizer para eu poder usar o A-10. Yep, já está, ok, vamos escondê-nos aqui outra vez. A-10. Vamos destruir o... 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 que está ali a tentar matar-nos, que o gajo está a meter hoje. Oh, fuck. Oh, my God. Espetente. Yep, estamos. Ok, bota-lhe.